Vocês bateram mais de dois mil likes no vídeo onde eu abri 200 cápsulas do Major E galera, isso aí aconteceu em questão de duas horas, mano Então promessa é dívida Hoje eu vou abrir 500 cápsulas Já comprei todas as cápsulas aqui Novamente a gente vai vir nos autógrafos dos desafiantes Porque tem um adesivo aqui mais caro de todos, mano Entre os holográficos, né? Que é o ROX Tá custando 300 reais esse adesivo Então é o preço de abrir, tipo, 250 cápsulas, tá? Hoje, se você abre 250 cápsulas dessa e dropa o ROX uma vez Você tá no loop, meu querido E bom, cara, comprei muita cápsula aqui, velho Ó, tem 500 cápsulas, mano, no meu inventário, tá ligado? Nossa, isso é muita coisa E dessa vez eu vou dificultar um pouquinho pra vocês, tá? Agora a parada vai ficar mais séria Se vocês querem que eu abra mil cápsulas Vocês têm que bater 5 mil likes aí nesse vídeo E se daí vocês baterem 5 mil likes Eu vou vir aqui abrir mil cápsulas E vou lançar um desafio novo pra abrir duas mil, velho Vamos começar logo? Nossa, vai demorar muito isso daqui Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou Boa K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas Eu queria até fazer isso aqui em live, galera Só que eu vou fazer esse daqui em vídeo mesmo, mano E aí, eu sei que vocês vão bater essa meta em questão de uma hora ou duas E daí eu faço mil cápsulas em live Porque não vai dar pra fazer mil cápsulas sem, sem live, né, mano? Eu já desenvolvi um jeitinho também mais fácil aqui de abrir, ó Que é só ir clicando Opa! Holográfico, beleza? É só ir clicando aqui E no fim do vídeo daí a gente calcula quanto que eu gastei E quanto que eu tive de prejuízo ou de lucro, né? De quanto que vai dar aí todos esses 500 adesivos E muita gente me perguntou Ó, veio o Rox já, mas não veio o Lograff Muita gente perguntou se vale a pena nesse momento abrir as capas Se esse daqui é um investimento bom ou não no futuro, né? E galera, tendo em vista, assim, que sempre depois que acaba o 75% off Os adesivos e as capas sobem muito de preço Então sim, com certeza é um investimento bom Eita, pega! Já começamos com o douradinho Esse dourado tá valendo uns 50 reais Não é nada demais, assim Mas enfim, sempre que termina aí Esse descontão, galera, das capas Tudo sobe Claro que se você analisar o mercado e tal E comprar os adesivos que mais tem demanda Vai compensar mais comprar aqueles adesivos que são Opa! Caraca! Max Holográfico Esse adesivo é muito bom Vai compensar mais comprar os adesivos que tem demanda e tal Em vez de ficar abrindo cápsulas, mano Mas o desafio aqui é abrir 500 cápsulas Porque vocês bateram os likes E eu tô vendo que eu vou ter que gastar 1.200 reais no próximo vídeo abrindo cápsulas Porque vão ser 1.000 cápsulas Meu Deus, eu não sei nem por que eu prometi isso pra vocês Vou ficar, sei lá, quantas horas abrindo cápsulas, mano E vamos dar aquela acelerada aqui? Bora que bora Sorta a música DJ Mano, não tá vindo nada de holográfico, velho Caraca, acabou toda a minha sorte Opa! Beleza, mais um douradinho Manos, é bom e ao mesmo tempo é ruim Na verdade, sei lá Os adesivos holográficos estarem mais raros, né? É bom porque, tipo assim Ai, veio o rocks Ai, rocks glitter Precisava só que fosse uma categoria acima Cara, por que é bom e é ruim os adesivos holográficos estarem mais raros? É bom porque, tipo assim, muita gente gosta de aplicar os adesivos holográficos, né? Então, se eles forem aplicados muitas vezes em armas Vai fazer com que o preço suba Só que como a galera tá sabendo que os adesivos holográficos são meio que o hype desse campeonato Eles não tão aplicando Tá todo mundo guardando esses adesivos e esperando subir de preço, né? Pode ser que uma hora dê merda Pode ser que uma hora todo mundo queira sair pela mesma porta e vender todos os adesivos dourados E aí o preço vai despencar Espero que isso não aconteça com os meus Mas, ó, o que a gente quer, mano, é o rocks, tá? Não tá vindo, velho, não tá vindo Cadê? Aqui Esse é o adesivo que a gente quer Na real, eu já peguei o Max, né? Holografo Putz, podia ter vindo o rocks, mano Que sacanagem E tem mais um adesivo também que dava pra caçar, mano Que seria interessante Que é esse daqui, ó, galera O Monese Gold, mano Aqui, ó Possivelmente, se eu abrir mil cápsulas, vai ser 500 dessa 500 daqui eu tô abrindo Até porque eu já não aguento mais ver os mesmos adesivos, mano Ah, e veio um holográfico Bom, tá voltando aqui a minha sorte dos holográficos Bora! Será que não tem um embote, mano? Um autoclique pra fazer isso aqui, não? Vem um holográfico, mas não era o rocks Então, tanto faz, velho Mais um olo Oh, tá vindo bastante ouro, mano É, agora parece que o rocks tem que vir, mano Tem que vir Vou pegar de todos os players, mano Quero nem saber Vou abrir até pegar ele Ai, mano De novo o max, velho Caraca, mano Esse aqui é o segundo adesivo holográfico mais caro aqui dessa cápsula Tá custando 50 reais esse adesivo, mano Mas, ô, o rocks custa 300 É muita doideira, velho Mas, de qualquer forma, esses dois max aí que eu peguei já foram 100 reais, tá ligado? Alguém faz as contas aí, joga nos comentários Qual que é a chance de pegar o adesivo do rocks? Isso ruim em matemática, não sei fazer essa conta, não Mas eu acho que a chance é baixa, né, velho Não é fácil, não, mano Será que é um em mil? Ai, mano, eu vi o rocks paper ali, cara O barulho aqui vai ficar na minha cabeça uns dois dias, mano E, galera, aproveitem que vocês estão vendo aí esse vídeo O que vocês acham de eu começar a abrir também Caixas da Valve, mano Já que eu comecei aqui com essas doideiras de abrir 500 cápsulas Vamos provavelmente fazer o vídeo das mil cápsulas Quem sabe a gente não comece também a abrir, às vezes, aí, mil caixas, né É uma boa, né O que vocês acham? Se tem uma caixa que eu gostaria de abrir Seria, sei lá, uma caixa que dropa alguma skin muito rara, tá ligado? Que tem chance de vir skins raras e tals Ou então fazer contratos também Acho que é interessante tentar fazer um contrato, sei lá, pra uma 661 Ai, não, na fly Sai da minha tela, cara Eu quero o rocks Eu não quero você, não Ai, 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 dourado, dourado, dourado Caraca, pior que dá pra vir o dourado do rocks, né, mano Eu não tô torcendo pra vir o dourado do rocks, né Que bobo que eu sou, cara Cadê o dourado do rocks, mano Aqui Esse é o adesivo mais caro dessa capta, na verdade Tem que torcer pra ele, vai Rocks dourado, vem pra mim Já que o holográfico não tá dando certo Vamos pedir o rocks dourado Eu quero ler assim Rocks holográfico Ui, imagina Imagina eu canto ele Cai Beleza, mais um holo Oh, aumentou a quantidade de holos agora Bora Tá acabando os adesivos, mano Você é louco, velho Que isso, já foi 500 cápsulas? Quácio assim? Onde foi eu parar meu dinheiro, cara? Nossa, galera Ah, não As últimas aqui a gente vai ter que fazer no modo slow Pô, faltam 20 cápsulas Eu vou fazer essas 20 no modo slow Até pra eu ter uma noção também De quanto tempo que demora pra abrir cada cápsula, né Que se eu for fazer uma live aí Abrindo cápsulas Tem que durar pelo menos uma horinha a live, né, mano Mas, ô, eu acho que, cara Tá mais difícil que eu pensava pegar esse rock solo Ai, do lado dourado Foda de abrir assim no modo slow É que dá aquela tristeza, né, velho Quando eu paro do lado de um adesivo caro Manos, eu prometi pra vocês que eu vou abrir mil cápsulas Se rolar aí a meta de likes Então, se não tiver chegado ainda na meta Enquanto você estiver vendo esse vídeo Manda aí pra algum amigo seu E as lives vão acontecer na roxinha, galera Eu vou programar certinho aí a live Abrindo mil cápsulas Me segue lá no Twitter Que você vai ficar sabendo certinho O que é que vai ser E vai ser basicamente o meu retorno ao mundo das lives, mano Jogando CS Abrindo cápsulas Abrindo caixas Apostando Quem sabe pegando o rocks holográfico, né Se não vier com mil cápsulas Eu vou ter que soltar o desafio de dois mil, mano Duas mil cápsulas, velho Nossa, aí você não tem que bater muito like no vídeo Na moral Na moral reta final, velho Caraca, as cápsulas até que não demorou muito, não, mano Deu vontade de abrir mil já, velho Me doideira, brother Vai, vai Vem aí no finalzinho do vídeo Vai, rocks Só pra gente ir embora feliz, mano Vai, todo mundo ficou aqui acompanhando esse vídeo de 10 minutos ou mais Ah, passou, mas não é holográfico, então tudo bem Vai, rocks gold Rocks gold Vem pra mim Tá mais de 500 reais, se eu não me engano Terminar bonito, vai Vai, Gabe Solta ele, mano Aperta o botão aí Vai, Gabe Libera aí o holográfico ou o gold pra gente E essa é a última cápsula, mano Não foi hoje, velho Não foi hoje Ah, tá bom, tá bom, tá bom Bom, mano, agora me inventaram Nossa, mano Tá cheio de adesivo Quanto tempo que eu vou gastar pra colocar isso aqui tudo dentro de crate? A gente pegou um total de 3 adesivos dourados Um do Feng, do TGT e o do Magix Foram 11 adesivos holográficos Não sei se o adesivo do Max é bom 50 reais o adesivo, legal Bom, tá aparecendo na tela quanto que eu gastei pra abrir todos esses adesivos E quanto que valem hoje, né Esses 500 adesivos aí Então, baseado nisso Decida se você vai ou não vai abrir essas cápsulas Ó, veio um monte de rocks aqui, cara Normal Hoje eu não vi nenhum rocks glitter, mano Mas não veio nada Nem rocks glitter, nem rocks solo Ah, veio, veio um Pra não falar que não veio, veio um rocks Mas não veio rocks solo Então, vamos lá, galera Na próxima vez eu abro meu cápsulas Deixa um like no vídeo pelo meu esforço Eu sei que vocês querem ver o circo pegar fogo Então, vamos que vamos Até o próximo vídeo Falou!